Olá! Vamos bordar? Neste vídeo vou mostrar como que faço este modelo feito em ponto vagonite e a lista de materiais você acompanha agora e também na descrição do vídeo Vou usar um tecido de etamine agulha para bordar número 22 ou 24 linha torçal nas cores de sua preferência e uma tesoura fiz este bordado num tecido de sacaria com uma faixa de etamine e vou começar pelo meio fazendo primeiro um lado e depois faço outro lado nesta amostra vou começar considerando esta trama como o meio do bordado e passo a agulha nesta trama no sentido horizontal logo abaixo desta marcada divido a linha ao meio e vou trabalhar primeiro este lado e depois o outro começo fazendo a primeira voltinha com a agulha voltada para o outro lado passo novamente por esta trama e em seguida vou descer pulando uma carreira do tecido e passando por esta trama de novo pulo uma carreira passo nesta trama e vai ficar assim agora vou subir pulando passando pulando pulo e passo confere para ver se está na mesma direção e vou repetir aquela voltinha inicial passando a agulha com agulha voltada por outro lado e passando na mesma trama já trabalhada fazendo esta voltinha e nesta primeira carreira vai repetir sempre esta mesma sequência pulando uma carreira e vou repetir sempre esta mesma sequência fazendo a carreira passando na trama da frente e subindo também fazendo a voltinha somente na parte de cima passo into 100g passo a agulha pro lado do outro lado do lado do outro lado devoto de forma lado avesso e agora vou trabalhar ao outro lado e para facilitar vou virar o trabalho e sem nenhum segredo agora é só continuar repetindo a mesma sequência fazendo a voltinha que agora está na parte de baixo então eu pulo uma carreira da trama passo na próxima pulo uma carreira e passo agora desço pulando uma carreira passo na trama da frente pulo e passo nesta parte inverto a agulha para fazer a voltinha passo na trama já trabalhada e vou repetir esta sequência até terminar toda esta primeira carreira se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho e receba todas as novidades chegando no final passo a agulha para o lado avesso e vai ficar assim a primeira carreira vou virar novamente e mais para o final do vídeo vou mostrar como que faço para esconder as linhas na bainha do tecido por enquanto vou separando sempre no começo e no final de cada carreira pelo lado avesso volto com a agulha para o lado direito e esta segunda carreira não tem necessidade necessidade de começar pelo meio passo a agulha nesta trama da argolinha e vou continuar pulando uma carreira da trama passando pela próxima por uma carreira passo na próxima agora eu desço seguindo a mesma sequência passo nesta trama da argolinha e esta segunda carreira é bem mais fácil que vai só subir duas vezes desce duas vezes sempre conferindo para ver se está na mesma direção e esta sempre vai passar pela a trama da argolinha terminada a segunda carreira passo a agulha para o lado avesso e vou deixar o fio reservado para depois fazer o arremate no final do bordado e com a segunda carreira finalizada vai ficar assim e para começar a terceira carreira vou dar duas opções pode-se contar oito tramas a partir desta da argolinha e na oitava passo com a agulha neste sentido ou também contar a partir desta trama pulo e conto pulo e passo aí fica a critério de cada um dando sequência vou descer acompanhando a mesma sequência que já foi feita na segunda carreira pulando uma carreira da trama e passando pela próxima e passando por esta que já foi trabalhada na carreira anterior volto subindo duas vezes confere se está na mesma direção e vai continuar com a mesma sequência descendo duas vezes subindo duas vezes subindo duas vezes Terminada a terceira carreira, passo a agulha para o lado avesso e vai ficar assim. E para fazer a quarta carreira, vou repetir a mesma explicação da terceira carreira, fazendo a contagem, só que agora na parte de baixo. Passo com a agulha nesta trama, em seguida subo duas vezes, uma, duas e desço duas vezes, uma, duas. Confere para ver se está na mesma direção e continua com esta mesma sequência até terminar toda esta carreira. E a quarta carreira finalizada vai ficar assim. Agora com uma outra cor de linha, vou contar 10 carreiras a partir desta trama. Só que não vou começar nesta trama, vou começar numa logo abaixo na trama da frente. Passo por duas, três, quatro, cinco tramas do tecido. Lembrando de começar pelo lado avesso, passando nesta parte a agulha para o lado direito. Em seguida, vou contar quatro tramas do tecido, uma, duas, três, quatro. Marco esta só como referência, porque vou trabalhar com a agulha nesta próxima, com a agulha voltada para cima. Puxo. Agora vou ter como referência esta trama e marco esta segunda trama. Com a agulha invertida, passo, passo neste sentido. Agora eu acompanho esta trama do meio até nesta direção e passo por esta outra trama do lado, com a agulha voltada para baixo. Fazendo assim, esta volta. Passo nestas duas tramas já trabalhadas. E esta primeira volta vai ficar assim. Em seguida, vou passar por baixo de quatro tramas do tecido. Uma, duas, três, quatro. E vou repetir a mesma sequência desta volta, contando quatro tramas para cima, trabalhando com a agulha voltada para o lado de cima, bem ao lado desta quarta trama. Na parte de cima, marco esta trama do tecido e com a agulha invertida, passo por baixo da trama, neste sentido. Acompanho o meio desta trama e nesta direção passo por esta trama também. Passo também por estas duas tramas já trabalhadas, fechando assim a segunda volta. Agora é só repetir esta mesma sequência até terminar toda esta carreira. E enquanto mostro, quero aproveitar e mandar um abraço especial para Damares Garcia Pérez, do Equador. Dorinha, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Fátima, de Fortaleza, mas mora em São Paulo. Diogo Jesus, de Alagoinhas, Bahia. Virgínia Maria Lima, de Fortaleza, Ceará. Simeão Santos, de Marituba, Pará. Elisa Aparecida Bueno, de Curitiba, Paraná. Luísia Rique, de Brasília, Distrito Federal. Maria das Neves, de Florianópolis, Santa Catarina. Yudete Almeida, de Teresina, Piauí. Maria Daliane, de Uruaçu, Goiás. E Floridrovo, do Equador. Recebam o meu abraço especial e muito obrigada pela participação de vocês. Participe você também, deixando nos comentários o seu nome e o lugar onde mora. Terminada toda esta carreira, vai ficar assim. Agora eu passo a agulha para o lado avesso, para depois fazer o arremate no final. Para fazer a sexta carreira, vou voltar com a mesma cor do início do trabalho. E passo a agulha por baixo das cinco primeiras tramas. Nas mesmas tramas da carreira anterior. Puxo. Em seguida, tenho esta trama como referência, mas vou passar a agulha nestas outras duas, bem próxima, desse jeito. Com a agulha voltada para baixo, puxo. Agora, com a agulha ao contrário, passo neste sentido, nesta mesma trama do bordado de cima. Novamente, tenho esta trama como referência e passo nessas outras duas, bem próximas. Com a agulha voltada para baixo, puxo. E em seguida, vou passar por duas, três, quatro, cinco, seis tramas para começar a próxima volta. E esta primeira volta da sexta carreira vai ficar assim. Agora, vou repetir a mesma sequência, passando nestas duas tramas com a agulha voltada para cima. Em seguida, passo nesta trama do bordado de cima. E nestas duas tramas com a agulha voltada para baixo. Puxo. Em seguida, passo por estas seis próximas tramas. E vou repetir toda esta sequência até terminar a sexta carreira. Participe do próximo clipe do canal. Faça trabalhos usando qualquer vídeo deste canal. Envie quantas fotos quiser e participe do próximo clipe do canal. Você pode enviar as fotos para as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Ou para este e-mail que aparece na tela. Agora, vou adiantar esta carreira e volto em seguida para finalizar. E o bordado está ficando assim. Chegando no final da sexta carreira, passo a agulha por baixo das tramas, das últimas tramas. Passo a agulha para o lado avesso. E a quinta e sexta carreiras finalizadas vai ficar assim. Agora, é só virar o trabalho novamente. E com a segunda cor, no caso, usei a cor verde... Vou repetir a mesma sequência da quinta carreira. E a sétima carreira vai ficar assim. Do mesmo jeito que foi feita a quinta. A oitava carreira, vou repetir a mesma sequência da sexta carreira. Que vai ficar assim. Como é só repetição, não tem necessidade de mostrar novamente. Se tiver dúvida, é só voltar o vídeo. A nona e a décima carreira vai ser feita da mesma maneira para dar um acabamento. Nesta parte, na carreira logo abaixo, desta que foi trabalhada. Passo com a agulha por baixo das quatro primeiras tramas, até chegar nesta parte. Passo com a agulha por baixo das quatro primeiras tramas, até chegar nesta outra trama, e com a agulha voltada para o outro lado, passo nesta trama neste sentido. Passo também nesta outra trama, que acabei de passar, e mais outras duas na frente. Fazendo assim, esta voltinha. De novo, com a agulha voltada ao contrário, passo neste sentido, passo na mesma trama, e mais duas da frente. Puxo fechando a argolinha. E vou continuar com esta sequência, até terminar toda esta carreira. Espero ver o seu joinha. O seu like é um incentivo para o próximo vídeo. Fiquem�� Vestido Fai em gostaria de nos summariz самой. Fui. 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 a nona carreira finalizada vai ficar assim agora é só repetir do outro lado fazendo a décima carreira que também vai ficar assim o lado avesso da minha amostra vou deixar deste jeito já no trabalho deixo assim na lateral onde vou dobrar para fazer a bainha e fazer uma costura máquina escondo os fios dentro da bainha e nesta parte onde vou passar a costura e com a costura já passada vai ficar desse jeito com esse acabamento o lado avesso vai ficar desse jeito e esta já é uma opção de cor para o natal podendo ser feito a combinação de cores da sua preferência espero que tenham gostado um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí